Música Música Eu sou um prazer O que é isso? Tem que sumar a pambéi, controla, controlo, papai é geral Caso é nada que tá impedindo, não Hoje nada que eu tô esperando Quem tu rãs já tomam na cor Pansam com pequenas, com jovens pequenas Hoje é o nível que põe, não 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 Crapaz nesseED, sabe só, Kuboê Kuboê, Kuboê Crescente e sabor é só, Kuboê Kuboê Quer paz nesseED, sabe só, Kuboê Coboôê, Kuboê Crescente e sabe, sabe só, Kuboê Hoje eu nãoArtE que par dá Hoje eu nãoArtE que par dá O gente vem todo Ai hoje, hoje, hoje é meu lugar que panha Tá bem, tá bem, tá bem que panha Tá bem, tá bem Tá bem, tá bem, tá bem que panha Tá bem